Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, hoje, exatamente hoje, dia 19, vocês estão vendo esse vídeo no dia 20, lançou o iOS 13, né? Foi liberado o iOS 13. Finalmente! Tão esperado o iOS 13. Estava ansioso ele. Enfim, a gente veio contar pra vocês, mostrar o que que mudou e o que a gente gostou e dizer se, pela nossa opinião, vale a pena ou não você baixar o iOS 13. Eu sei que tem muita gente que não gosta de atualizar o celular, essas coisas assim, porque, primeiro, que ocupa espaço, então quem não tem espaço no celular tem que deletar um monte de coisa e, começando por aí, ele tem espaço de 2,38 GB pra você baixar, você precisa ter isso livre. Então, eu sei que tem muita gente que ocupa o celular inteiro, não tem nem 500 MB livre e isso vai ser complicado, tem que desinstalar várias coisas pra poder baixar. Então, eu sei que tem muita gente que tem essa curiosidade de saber se realmente vale a pena ou não, se muda alguma coisa ou não. Então, a gente vai mostrar pra vocês. Eu vou falar mais sobre as coisas que eu mais uso, né? Aplicativos e o Gustavo vai falar mais sobre jogos, que é a parte que ele não queria tanto e não gostou tanto. Vamos começar! A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, que como tem canal, tem tudo, é a parte de editar fotos direto pelo celular, que eles mudaram bastante. Então, já tá gravando aí pra vocês e quando você coloca pra editar, ele agora te dá muitas opções, ó, de coisas que você pode mudar na imagem, né? Antes não era tudo isso, era menos, mas mesmo assim eu já gostava, eu gostava da edição do próprio celular pra algumas coisas, principalmente brilho, porque ele não dá um brilho, tipo, tão estourado que nem os aplicativos. A maioria dos aplicativos jogam um branco lá naquele brilho e estoura tudo. O legal é que nessa nova edição da Apple, justamente como você tá falando, hoje os ajustes ficam em alta definição, né? Não altera a qualidade da foto. É, porque como o próprio celular já tirou a foto, você tá editando por ali, você não modifica em nada o tamanho da foto. Tem o alto, né? Que você... Altas luzes, esse é novo, não tinha. Que é mais pra... É como se fosse um contraste, né? Pelo que entendi, na verdade, esse altas luzes é pra bater nos pontos mais altos do rosto, porque ele clareou mais aqui a ponta do nariz, a maçã do rosto. Pra quem tem na maquiagem os pontos de iluminação do nosso rosto, foi o que mais mexeu, assim. E o legal é que fica bem visível, né? Quando você vai atualizar, ó, fica muito... Sim. A bolinha ali fica bem visível o que você tá fazendo, então... Qualquer coisa, se você quiser voltar a um tracinho ou dois, é bem fácil de visualizar. Brilho da cor. Isso daqui não tinha antes, que é pra... Se você quiser deixar a cor mais opaca ou com mais brilho, eu achei bem legal. Calidez também, não tonalidade. Tenho quase certeza que esse editor da Apple vai quebrar muito o aplicativo, né? De edição, com certeza. Gente, eu não tô nem editando aqui, tá? Só tô olhando pra ver realmente tudo que mudou. E a vinheta que já tinha. Tô, minha vinheta. Aqui já tinha, que era esse tipo de efeito. Virar a foto. E... Ah, não, mudar o lado. Ó, aqui você mudou o lado. Ah, legal! É pra você alterar o lado da foto. Bom, então, eu nem sei se eu mudei alguma coisa aqui nessa foto. Enfim, foi só pra vocês verem, mesmo assim, não foi rápido, foi muita coisa. É, então, acrescentou muitas coisas, tem coisas diferentes e eu acho que tá batendo alguns aplicativos aí de edição de foto. Com certeza. Bom, a outra coisa é o teclado. Eu vou abrir aqui uma notas pra vocês verem. Quem já teve Android ou já conhece alguém que teve, que tinha aquela, é Swap, eu acho, né? É Swap? Swap, né? Swap, né? Que você vai apertando, deslizando assim e vai escrevendo. Então, você segura e desliza pro que você quer escrever. Então, saiu Rebeca. Não sei como ele sabe o que eu quero escrever, eu realmente não sei. Mas vamos tentar mais uma coisa. Galante. Saiu certinho. Vai. Gustavo. Meu, é incrível, né? Porque... Não, aqui vai sair errado. Deixa eu fazer errado, tá? Sim. Como? Não, é possível. Velho, não. Nossa. Vamos lá. Porque é estranho isso. Mudei. Não, porque ele sabe as coisas que você digita já, as coisas que estão gravadas no seu... No seu templado. Estou falando uma palavra aí. Não, sei lá. Extraordinário. Extraordinário. Caraca, velho. Como pode. Tu passa em cima de várias letras e o negócio... Caraca, velho. Paralepidão. Nem foda. Ainda colocou acento. Enfim, eu achei bem legal. Eu nunca tive Android, assim, de escrever desse jeito, então... Nunca fui apegada nisso, mas tem gente que gostava bastante na época. Bom, Android tem isso desde, nossa senhora, tem muito tempo, então... Desde muitos e muitos anos atrás. Não foi em 2019 que é que eu veio fazer isso, mas porque muita gente deve ter pedido mesmo, porque... Pra mim mesmo não faz falta. Não. Você faz... Não faz falta nem pedido. Eu não vou usar isso porque tem que ter muita paciência pra ficar. É. Realmente. É foda, velho. Mas... Mas é uma coisa legal, é diferente, assim... Se você tá com uma mão só e também com uma mão só demora demais pra digitar, você vai fazendo assim, jogando e vai super rápido. Foi isso. E os emojis que a Apple, pelo menos no iPhone X em diante, tem os emojis, que é o que você faz com a sua própria, do jeito que você é, e aí você conseguia usar, mas não era como figurinha que agora é, né? É meio que... Tipo como se fosse um emoji. Antes era uma imagem. Isso. Antes eles meio que criavam uma imagem pra você mandar aquela imagem. É meio que uma imitação do Bitmoji, quando era a época do Snapchat, né? Do Snapchat, então... E agora tem... Não são várias, são poucas opções, mas... Esses aqui são feinhos, né? É. Esses três. Mas você pode mandar em qualquer lugar, tanto no WhatsApp, quanto no iMessage, e no Notas, qualquer outra opção, quer ver, ó. Então, aqui no WhatsApp, ele fica no cantinho aqui, e você pode escolher entre várias opções, tanto com o rosto que você montou, como com todos os outros animais. Eles têm vários animais, mas sempre a mesma coisa, né? E aí você pega e envia, ó. E põe a figurinha e vai com a figurinha. Andou um jabalizinho, beijando. Não foi intencional, foi qualquer coisa que eu apertei. É legal que vai como figurinha, ou seja, todas as pessoas que tiver outros celulares, elas conseguem visualizar, né? E dá pra favoritar. É, você pode favoritar e pode salvar. Quem tem, mesmo quem não tem iPhone... Bom, chegou o ponto mais importante, assim, que eu tava mais esperando, que é o modo escuro, né? No Android já tem isso há um bom tempo, já. O da Samsung também é muito bom. Agora a Apple lançou o modo escuro, mostra aí agora como fica. Então, é pra você ligar o modo escuro. Quando você, logo depois que você termina de atualizar, ele já te dá a opção de você escolher. Se você quer, antes de abrir a página inicial do celular, ele já pergunta se você quer ou não o modo normal ou o modo escuro. Se você escolheu o modo normal, porque você ainda não entendeu como funciona algo assim, depois você pode ativar ele pelas configurações, né? Você vai em configurações, tela e brilho, e você tem a opção de colocar clara ou escura, ou então você puxa a central de controle, pressiona a luzinha, e aqui embaixo tem o modo escuro desativado. Aí você ativa ele, e as coisas ficam escuras, ó. As mensagens ficam em preto, né? Ou assim, mostra em branco primeiro. Ele era assim. Então, aí quando você muda, fica tudo preto. Mas só vale isso pros aplicativos da Apple, e também pras páginas iniciais também ficam escuras. Aqui a parte que você vê os aplicativos, eles estão mais escuros. Quando você põe pra parte branca, ó, tá claro aqui os quadradinhos, as pastas de aplicativo. Então, muda a cor de tudo. No ajustes também fica preto. Ó, no Safari também fica preto. Com música também, né, amor? Telefone, tudo que for aplicativo da Apple vai ficar preto. Então, calendário e tudo mais. Veio também um aplicativo já baixado. Quando você liga o celular, né? Quando o celular liga depois da atualização, já vem baixado um aplicativo novo, que é da própria Apple, que se chama Atalhos. Eu confesso que é meio, mais ou menos, é legal. De joelhos, mais ou menos. Ele é legal, tem uma ideia legal, né? Mas... Quem é que vai usar isso? Fala a real. É, é muito complicado, porque você tem que cadastrar um atalho e tudo mais. Então, assim, você pode vir nessa galeria e ele te dá várias opções de coisas que você pode fazer. Então, vamos supor, eu vou... Vai, Gustavo. Eu vou falar quem é, Gustavo. Esse é o meu, Siri. Vai. E aí, Siri? Enviar uma mensagem a Gustavo. Enviar uma mensagem a Gustavo. Como que ele sabe quem é, Gustavo? Porque, assim, você pegou a opção, enviar a mensagem pra Mose, você pegou a opção e deu um nome pra essa opção. O nome da opção de você falar é enviar a mensagem a Gustavo. Ele já vai entender, entendeu? Por exemplo, se você pega uma ação lá, você pega abrir a sua playlist tal, aí você coloca uma palavra chave, vai. Por exemplo, você fala, ah, cachorro andando, ele vai abrir a playlist que você quer, entendeu? Enfim, mas assim, ele também só abriu o aplicativo. Você digitar a mensagem ou fazer qualquer outra coisa é com ele. Eu consegui fazer, eu consegui, gente. Eu consegui fazer. Ela fala assim, o que você quer escrever? Aí você fala, tudo bem? Ela manda, tudo bem. E envia. É, tem que parar e mexer com calma, senão... Não é algo que eu vá utilizar. Nenhum. Então, essa pessoa aqui se smoke, se smoke, o Face ID tá muito mais rápido. Tá, gente, tá mais rápido. Pra mim, eu não notei essa diferença, não mesmo. Um, dois, três e já. É, a pessoa desbloqueou mais rápido agora. Mas o meu, eu percebi que o cadeadinho tá desbloqueando muito mais rápido. Não sei se eles fizeram uma atualização só no layout do negócio pra ser mais rápido, pra dar a impressão que tá desbloqueando mais rápido, mas eu notei que tá mais rápido. Não sei você. Eu não notei tanta essa diferença porque o meu celular, ele sempre foi mais rápido, assim, pra desbloquear. Tanto que tem um vídeo aí que se chama 5 motivos pra você comprar o meu iPhone XS Max, que eu mostro, né, como ele é rápido e eficiente. Tipo, pode tá tudo escuro e ele libera. Ele reconhece, ele reconhece e libera. E muito rápido. E outra coisa, ele falou em layout e eu lembrei. É, mudou agora o aumentar e diminuir o volume do celular, que antes era no meio da tela. Enorme. Você tava fazendo... Quantos anos a Apple demorou pra fazer isso? Muitos, gente. Porque desde quando eu tinha o iPod 4, ele já era assim. E isso já fazia muitos e muitos anos. Tudo bem, até entendo que isso é como se fosse uma marca registrada deles. É o que eles falam. Tipo, ah, tudo é... Não, eu sei, mas é que tinha alguns momentos que atrapalhava. Tipo, você tava vendo alguma coisa e aí você ia baixar um pouco o volume e... Pum, na tela. Você perdia. Aí você tinha voltado. Eu ficava o quê? Eu mudelei de 4 segundos lá na tela, quase. Nossa, bem mais. Demorava bastante. E agora, então, mudou, ó. Aqui em cima vai aparecer o que eu tirei do modo silencioso e o que eu coloquei no modo silencioso. E pra aumentar e diminuir o volume. Agora é assim. E em... Quando você tá vendo vídeo, alguma coisa, se eu não me engano, é na lateralzinha. Não é em cima, né? Depende de como você tá virada a tela. É, ó. Não, é na lateralzinha mesmo. Ó, vou abaixar o volume. Ele fica na lateral, quando você tá vendo o vídeo, ó. Dá pra você alterar com o dedo também. É. Mas você tem que apertar a primeira vez, né? Pra depois poder mexer. E com a tela de lado ele fica onde? Fica em cima como já era antes, né? Antes já ficava assim. Outra coisa que eu vi porque o Gustavo falou e realmente mudou bastante, talvez eu comece até a usar, que foi o lembrete. É bem interessante. Porque ele mudou muito, muito mesmo. Agora ele tem... você tem como colocar, né? Os que são de hoje, todos... tem hoje, todos programados e sinalizados. Então você consegue programar, marcar a hora que você precisa fazer tal coisa pra ele te lembrar. Você consegue separar por dias. E essas coisas assim, antes era só um lugar onde você anotava tudo que você precisava fazer. E às vezes você colocava ele pra tocar e ele não tocava. Então eu desisti de usar, porque várias vezes eu tentei usar e não adiantava pra nada. Porque ele não me lembrava e também não fazia diferença. Então eu esquecia e ficava lá. E agora eu pretendo tentar usar, porque tá bem organizado e eu gostei. Bom, a Apple fez uma atualização juntamente com essa do iOS, né? Que na App Store tem uma aba chamada Arcade agora. Então mensalmente você vai fazer uma compra, seria uma compra inicial sua. Que você vai fazer um plano, né? De R$10,00 por mês. E vai ter acesso a vários jogos exclusivos somente da Apple, né? Então a Apple fez parceria com várias empresas. Capcom, Konami, um monte de empresas. Nintendo também. Só pra ter jogos exclusivos deles. Então foi uma jogada de marketing muito boa. Você imagina quanto dinheiro eles não estão ganhando vendendo esses novos iPhones. E mais dinheiro ainda vendendo esse novo software deles, né? Então o objetivo da Apple hoje não é mais só a venda dos produtos físicos. E sim dos produtos digitais. Assim como a Apple TV também, né? Então... Assim como tudo. É cloud. É, tudo, velho. A Apple Music também. Então eles meio que te forçam a você ter o serviço deles, né? É um serviço bom, então acho que vale muito a pena. Eu acho que esse é um dos principais motivos de você, dessa nova atualização, estar realmente boa. Então, aqui você tem, vai, o Sonic, esse Frogger em Toy Town, foi um dos que todo mundo na hora da conferência achou o máximo, assim, tipo, foi muito legal. Vou dar uma demonstrada aqui rapidinho. Então, basicamente é isso. Se você é um sapinho, tem que sobreviver. Tá vendo como eu sou ruim, né? De amor. Eu sou meio ruim, então... E tem que recolher os docinhos. É, tem que recolher os docinhos, esse é um maneiro. Uma coisa que eu gostei, que vocês devem ter reparado aí, é que a imagem do jogo é muito bonita. Uhum, investeira bastante em grava. Bem feita. Tem o Sonic Racing, eu não joguei ainda, falaram que tá muito bom também. Essa jogada da Apple foi muito inteligente, porque eles meio que fizeram meio que um mini console, e pra você jogar os jogos você tem que ter um iPhone. Se não, você não consegue jogar, então... E além de ter um iPhone, você tem que pagar R$10 por mês. Pois é. Que assim, eu acho que não precisaria ser tudo isso, porque, querendo ou não, é caro. Se você for ver, né, quando for passando os meses... Mas eu até entendo eles terem... É um absurdo pra quantidade de gente que vai baixar isso. Não, sim, mas eu até entendo, porque, assim, as empresas que fizeram parceria com isso, eles vão estar cobrando muito por isso, então... É... Eu até entendo, né. Isso aqui é simples de você jogar. Olha o gráfico disso. O outro joguinho também que... Que tá muito legal, qual que é? Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui também deu o que falar na hora da conferência lá, com o carinha que mostra jogando. Basicamente aqui você é uma... Sabe aqueles joguinhos tipo Minion Rush? É... Qual é o outro? Aquele outro Subway Surf, né amor? Uhum. É praticamente isso. É isso. É isso. É que é umas coisas diferentes. É um jogo mais psicodélico, mas é muito legal. É basicamente isso, gente. Não vou dizer, tipo, só elogiar também. Mas eu senti que... Como... Claro, né. Primeiro dia da atualização, com certeza. Tem muitos bugs por aí, perdidos por aí nessa atualização. Principalmente no aplicativo Mensagens, que você tem um bug aqui de... Quando você minimiza o aplicativo, tá meio bugado assim. Eles vão fazer melhorias, né. E no WhatsApp eu percebi, né, que quando você envia a figurinha, né, que é do iPhone, com o seu rostinho e tal, ele meio que dá uma travada. E aí você tenta sair daquilo e ele não sai e ele trava o WhatsApp assim, completo. Aí dá um tempinho, você consegue fechar e usar normal. Mas ele dá uma travada. Eu acho que... Acho não, né. Com certeza o sistema ficou mais pesado e é coisa nova. Sempre dá uns erros. Então isso eles vão ter que arrumar. Vão ter muitos ajustes pra fazer por aí. Bom, outra coisa que a Apple, acho que é a última coisa que a gente tem pra falar, porque teve muita atualização, mas é um dos pontos principais que a gente tá falando, mas um dos principais, né, também é a parte do... Como você vai logar em alguns aplicativos, pede o Gmail ou pede o acesso com o Facebook ou com alguma outra conta. Agora a Apple lançou um sistema deles, que você loca com a conta da Apple mesmo. E pra sua segurança, você faz o login com um e-mail que eles criam na hora, aleatório, pra sua segurança, pra você não receber spam. Então, se você entra num aplicativo que você quer... Ah, eu só quero testar o aplicativo, mas ele pede algum login. Você entra com o seu login da Apple, a Apple automaticamente cria um e-mail aleatório, com um monte de número, e esse e-mail fica lá e você não corre risco de ter a sua privacidade invadida, né. Ou algum aplicativo que tenha algum hacker que quere invadir seus dados pessoais, então... Foi uma coisa muito interessante que a Apple fez. A Apple já era segura com isso, então... Eu não sabia. Mais ainda. Não sabia dessa parte? Não, eu não assistia a conferência. Eu assistia a conferência, falei pra ela, assiste, assiste, assiste. Não tenho tempo, não tive tempo. Foi isso. O que vocês acharam? Pra vocês vale a pena ou não vale atualizar? Me deixa aqui embaixo nos comentários e me fala se vocês atualizaram, se vocês gostaram, se vocês gostaram, o que vocês acharam aí. E é isso pra você. Com certeza eu gostei. Atualizei na hora já. Só não atualizei na hora porque tava trabalhando, mas... É isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, eu não tenho pra falar. Eu gostei da atualização porque eu sempre atualizo, não consigo não atualizar, até porque sempre vem coisas novas, coisas diferentes, coisas legais e úteis, como mostrei várias coisas pra vocês. Claro que mudou muitas outras coisas além do que a gente falou. Então é questão de ir caçando e ir procurando. A gente baixou a atualização, não tem nem o que, umas 4, 5 horas. Não deu nem pra mexer em tudo, né, descobrir as coisas. Mas isso vai acontecendo com o tempo e eu quis trazer esse vídeo pra vocês pra mostrar o que a gente achou, como que tá. E é isso aí. Então se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos que a gente tem de segunda, quarta e sexta às 6h30 da tarde, tá bom? E me segue no meu Instagram que tá passando aqui embaixo, arroba Rebeca Anderlein Galante. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.